Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de livros, de cinema e de música com muitas informações e dicas, como o Festival da Aliança Francesa, o Festival da Canção Francesa e também o primeiro encontro de coprodução Brasil-Alemanha na área do audiovisual. E começamos com as sugestões de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil, tudo bem, e hoje você começa primeiro com o lançamento. Exatamente, Nelton. A Corda que Acorda estreia do Cássio Pantaglione na literatura infantil. É a história de uma menina curiosa diante de um piano. A partir desse encontro, a poesia emerge em páginas ricamente ilustradas pela artista Tayla Nicoletti. O livro tem girafa, tem palhaço, tem bailarina e, claro, muita rima. A Corda que Acorda, do Cássio Pantaglione, lançamento da editora Oito Inversos, o livro ficou super bonito, né, Nelton, a gente acompanha aí algumas ilustrações. O livro ficou bem bacana. Com muitas ilustrações, né? E agora você vai falar de um livro de contos. De um mestre, de um mestre. Você verá do Luiz Vilela, autor mineiro, multipremiado, e que é, sem dúvida, um dos grandes nomes do conto brasileiro. Nesse livro, ele nos apresenta 11 histórias curtas e inéditas que foram escritas nos últimos 10 anos. Contos que tratam da infância, de recordações, da dificuldade de comunicação entre as pessoas, entre outros aspectos. Destaque também para os diálogos, que é uma marca registrada do escritor. O nome do livro é Você, Verado, Luiz Vilela, contos publicados pela editora Record. E agora, para fechar, um lançamento, um romance policial. É a estreia da Isabel Allende no gênero policial, né? O Jogo de Ripper, lançamento da editora Bertrand Brasil, apresenta um jogo online em que os participantes desvendam enigmas criminais. A situação se complica quando um serial killer começa a atuar em São Francisco, cidade onde mora uma das participantes do jogo. O pior é que ela se dá conta que o assassino planeja se aproximar de alguém muito querido para a personagem. O Jogo de Ripper, de Isabel Allende, novidade da editora Bertrand Brasil. Pois é, Diogo, como é que você tem selecionado esses lançamentos? Porque muita coisa está chegando, né? Chegam bastante livros, é verdade. É procurar mesclar, né? Infantil, infante juvenil, romance, conto, crônica, estudo, não literatura. Procurar sempre mesclar, né? Para dar ao telespectador uma gama bem ampla das novidades. Legal, e no sábado tem o programa Tons e Letras, sempre a partir das 11 horas da manhã, lá na FM Cultura, 107,7, apresentado pelo Luiz Gil Gil, até segunda-feira que vem, então. Até lá. E aproximando a cultura do skate, da arte contemporânea, o artista Luiz Flávio Trampo expõe em um espaço alternativo, confira. Levar pinturas e desenhos para expor em um espaço frequentado por skatistas. Esta foi a proposta do artista Trampo, ligado à cultura urbana e que transita pela arte contemporânea. Tenho alguns desenhos que eu faço na sala da minha casa, algumas pinturas também que eu venho pintando ao longo dos anos, eu resolvi emoldurar tudo isso e mostrar isso para o público. As últimas exposições que eu fiz é sempre de uma forma experimental, é com foto, é com colagem, é com manta asfáltica, e aqui eu resolvi mostrar para o público esse meu lado de pintor mesmo, que o pessoal conhece mais na rua, nos grafites e nos murais que eu costumo fazer. E fica claro aqui essa coisa da pesquisa de textura, usando papéis diferentes, usando o lápis, que é simples, mas ao mesmo tempo tem um resultado muito gostoso, muito especial. Fiquei um ano, dois anos trabalhando com jovens no Projovem, um projeto que foi bem importante para mim, e fazia parte da minha didática de trabalho, e trabalhar essas formas e essas cores com eles. E aí eu acabei retomando isso para o meu trabalho. Então, eu fui para dar aula e acabei aprendendo com essa gurizada de novo, exercitando e trazendo para essa exposição essas experiências. Os pássaros são a principal característica desta nova produção, que parte da figuração e chega também ao abstrato. O pássaro é uma questão da liberdade, né? Eu sempre me senti um cara muito livre de criar, de me expor pela cidade, pintando. E eu sempre procuro várias plataformas para estar desenvolvendo o meu trabalho artístico, seja com vídeo, seja com foto, pintura, arte e educação, tatuagem, né? E aí isso vai refletindo bastante o meu trabalho. Aí eu vou desconstruindo também esses pássaros. Aí tem horas que é um ovo que vai saindo outro de dentro. É uma coisa que é uma experiência. Será realizada amanhã aqui em Porto Alegre o debate Vozes da Sociedade, evento promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos, com participação de interlocutores sociais que atuam na área dos direitos humanos. E sobre a programação, eu converso agora com a secretária Jussara Maria Dutra Vieira e também com o cantor e compositor Raul Evanger, ele que é um dos convidados. Tudo bem, secretária? Tudo bem. Uma satisfação estar aqui no seu programa, conversar com os telespectadores, especialmente para divulgar esse evento, que é uma oportunidade que a Secretaria abre especialmente para o seu público interno, no sentido de dialogar com a sociedade sobre direitos humanos, pensando que nós, em termos de direitos humanos, somos sujeitos em constante formação. E o que que pertence, então, com que áreas vocês pretendem fazer esse diálogo? Esse ano é um ano privilegiado de debate sobre democracia e memória. Nesse sentido, nós convidamos para inaugurar esse ciclo de debates, convidamos o Raul, mas também trataremos de outros temas pertinentes aos direitos humanos, e a própria secretaria, que são relacionados com aquele público para o qual a secretaria se volta. A secretaria se volta para o público infantil-juvenil, para meninos e meninas em situação de rua, para minorias étnico-raciais, indígenas, afrodescendentes, se volta para a questão dos idosos, para o combate à droga, para o público LGBT. Então, isso conforma um universo que demanda por direitos humanos, e mais recentemente, por um conceito um pouco mais ampliado, pensando que direitos humanos são universais e são naturais, mas nós temos hoje também os direitos de cidadania que se cruzam e é onde as políticas públicas podem incidir de uma maneira muito mais efetiva. Então, nesse sentido, nós queremos ampliar um pouco esse conceito de direitos humanos na atuação da secretaria, por óbvio, e queremos também ter essa sensibilidade de aprender com os lutadores sociais, com aqueles que dedicam a sua vida, a sua carreira, a sua energia, para a defesa dos direitos humanos. E os convites, então, são direcionados. Achamos que essa temática, nesse ano de 2014, da democracia, na construção da memória e dos direitos humanos, dialoga com essa realidade, mas queremos também ampliar para outras temáticas. Então, nesse caso, a cultura é uma das vozes que sempre se pode colocar como uma voz que questiona as questões. Você mesmo viveu momentos na ditadura militar, que esse ano o golpe militar completa 50 anos, e essa experiência, um pouco dessas memórias, você vai trazer para esse debate. De que maneira, então, você vê que a democracia precisa buscar suas memórias para se compreender? É, a conversa seria cumprida. Acho que o pessoal tem que aparecer lá amanhã, não é? Claro. Mas, assim, eu era um adolescente bastante atrevido, então, peguei já ato 5, depois fui proscrito, fui condenado, fui exilado, na volta fui preso. Então, a minha relação com o tema não é puramente cultural, que eu também fui censurado, etc., etc., mas vem da minha própria pessoa, da minha família, que foi vitimada também gravemente. Então, nessas andanças, já estamos há bastante tempo, no meu caso, e é sempre com alegria e com esperança que a gente fez isso, mesmo nas piores condições. Se a gente lembrar a greve de fome dos presos no Brasil em 1970, o que era isso? Era uma coisa invisível, era um grãozinho perdido no mundo. E hoje nós temos um país redemocratizado, temos uma Comissão Nacional da Verdade, os eventos da descomemoração do golpe foram espetaculares no Brasil inteiro. Então, é toda uma construção da cidadania, muito ligada à luta dos familiares, que ficaram naqueles momentos espantosos, minoritários, perseguidos, sempre levantando a bandeira dos direitos humanos. Então, hoje, chegamos até o nível do Estado, e que o Estado tem espaços e programas para relembrar, buscar essa verdade e, eventualmente, até chegar na justiça. E nessas memórias, você também fez muitos contatos com ditaduras latino-americanas. Muito agradável, não é? Contatos com ditaduras. Não, contatos na sua vivência. Você acabou conhecendo a resistência também dos outros países. E eu acho que são questões que estão todas misturadas nessa discussão dos direitos humanos. É porque, digamos, as violências praticadas pelos diferentes Estados, elas, na verdade, foram todas coordenadas. Na verdade, é a mesma coisa, corresponde a uma época, muito dependente das situações da Guerra Fria. Então, cada país tinha o seu jeitinho de ser, mas a coisa foi, de 1966 na Argentina, 64 no Brasil, vai pipocando. O Chile, que foi gravíssimo, eu, infelizmente, estava lá. Então, essas coisas estão muito ligadas. A música popular brasileira teve uma relevância muito grande na década da redemocratização, nos anos 70, 80. Temos os hinos das diretas, temos a canção da legalidade, já anteriormente, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a música, como ela participa muito facilmente no coração do povo, ela sai do peito, ela canta, ela tem, talvez, até esse privilégio de ser porta-voz de muitas coisas. Assim como ela tem o grotesco privilégio, ao contrário de ser um dos primeiros alvos quando os ventos sopram contra a cultura e contra a cidadania. Raul, secretário-judiciário, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o evento Vozes da Sociedade acontece amanhã, às 4 horas da tarde, no auditório do PROCON-RS, na Avenida 7 de Setembro, 723. Bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com mais dicas culturais aqui no Estação Cultura.